Oi, tudo bem? Hoje eu trouxe uma proposta maravilhosa para deixar a sua cozinha muito mais charmosa. Hoje nós vamos costurar um pano de copa e um batimão. Vamos fazer este lindo conjunto, ideal para você, para presentear e até mesmo para vender. Em 10 minutinhos você faz essas duas peças. Vamos aprender? E vamos então começar pela lista de material pelo pano de copa. Você vai precisar de um pano de prato, um tecido 16 centímetros de altura pela largura do seu pano de prato mais dois centímetros, um tecidinho de 11 por 5, um viés de 52 centímetros. O viés estou usando de dois centímetros e meio. E você vai precisar também de uma cartolina de 12 centímetros de altura por 52 centímetros de largura. Vamos então começar a fazer a régua para fazer este detalhe bonito aqui no nosso pano de copa. Olha, como você pode ver, ele tem ondas, tem biquinho e isso é feito com a régua no papel. E detalhe bem bacana que você faz no papel, pode guardar e ter vários modelinhos para você fazer quantos panos de copas desejar. Então eu estou aqui com o meu papel, olha, eu vou dobrar no meio desse jeito aqui e vou vincar essa parte, tá? Dessa parte que está a dobra, eu vou marcar 5 centímetros. Marque 5 centímetros, risque e ele vai ficar assim, olha, a dobra e aqui o risco. Nessas dois lados aqui da abertura, eu vou juntar e vou dobrar até o meu risco. Dessa maneira aqui, olha. Vou vincar aqui também. Agora, a gente vai brincar fazendo o que a gente desejar aqui. No meu caso, eu vou fazer um bico aqui e vou arredondar aqui na ponta. Então, vamos lá. A altura do bico, você determina, tá? Então, eu fiz um bico aqui e vou fazer uma onda aqui. Aí, quando você abre, olha só como ele fica. Ele fica um detalhe bem diferente para você trabalhar aí no seu pano de prato. Vamos começar, então, com a tirinha de amarrar. Eu tenho aqui o meu tecido, eu vou dobrar no meio, vincar, dobrar as duas partes, vincar e dobrar. Ele vai ficar assim e você vai costurar de uma ponta a outra. E ele pronto, vai ficar desse jeito. Reserve. Agora, vamos trabalhar com o nosso pano de prato. Ó, estou aqui com o meu pano de prato. Ele é bem grande, viu? Eu estou usando o pano de prato lá da loja online, magazine do artesanato.com.br. Ele é do Santa Margarida. Ele mede 50 de largura por 75 de altura. Ele é bem grande e muito bom de qualidade também. Estou gostando muito. Então, eu estou aqui com o meu tecido, olha, meu pano de prato. Eu venho aqui com o meu tecido, faço um vinco nele, ó, bem aqui no meio. Junto com o meu pano de prato. Como você pode ver aí no vídeo, ó, está sobrando um centímetro de cada lado, tá? Então, fixando aí pra você. O tecido, ele é na largura do pano de prato, mais um centímetro de cada lado, tá? E também cortei a nossa régua, que também tem o mesmo tamanho aqui da minha tira, tá? Conforme for o tamanho do seu pano de prato e você cortar o tecido, vai ser também o tamanho da sua régua. Então, olha, eu vou acertar aqui. Tá vendo? Vou deixar aqui nessa ponta um centímetro. Vou vir com a caneta. Ó, lembrando você que essa caneta aqui é aquela que apaga, tá? Se você não tiver, você pode usar um lápis ou um próprio giz. E vou circundar aqui na minha régua. Olha, meu tecido todo marcado, dando a volta pela régua que fizemos. Olha, eu vou prender aqui com o finete, pra não fugir. Esses dois lados aqui eu vou dobrar assim para dentro, ó. Aqui assim. Vou prender também. Outro lado a mesma coisa. E você vai passar uma costura partindo deste ponto, passando em cima da linha que você fez, até chegar aqui no final. Retrocesso no início, retrocesso no final. Costurado, então, em cima da linha, olha. Como você pode ver, costurei em cima da linha, todinho ele. Agora, nós vamos cortar esse tecido que sobrou. Para cortar esse tecido que sobrou, eu vou usar essa tesoura aqui de picotar, tá? Se você não tiver essa tesoura de picotar, você vai cortar a volta toda e depois você vai dar piques nos cantinhos, nas quiminhas, na parte redonda, tá? Para na hora de virar, ele não repuxar. Cortado, a volta toda, ele fica assim. Agora, nós vamos tirar o alfinete aqui, ó. E vamos levar esse tecido lá para o lado direito, empurrando todas as pontinhas e todas as curvas. E ele fica assim, tá? Se você desejar, você pode ir para o ferro e passar esta parte aqui. Esta aqui do lado, olha, você vai dobrar ele desse jeito aqui, tá? Prenda com o alfinete para não escapar e ficar bem alinhado. Agora, nós vamos dar o acabamento aqui em cima com o viés. Lembrando você também de prender aqui por dentro, ó, o nosso tecido para ele ficar bem esticadinho e não ficar sobrando o tecido aqui nessa parte. E aí, nós vamos vir com o nosso viés, ó. Vamos dobrar ele aqui ao meio. Vamos encaixar aqui, olha. Abre essa pontinha aqui do tecido. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Abre essa pontinha aqui do tecido para você encaixar o viés aqui certinho, ó. Ele vai ficar assim. Tá? Você vai encaixar ele aqui. Vai dobrar essa pontinha também para dentro. Prender. E encaixando o viés aqui no tecido, ó. Desse jeito. Prenda para não escapar. Todo ele preso e alinhado, olha, a visão que você vai ter é essa aqui, tá? E você vai lá para a máquina. Vai passar uma costura bem na pontinha, nessa parte aqui de baixo. Vai até o fim. Depois, você vai pegar aqui na parte de cima. Vai costurando, dando a volta todinho pela sua peça. Chegando aqui em cima e passando uma costurinha aqui na parte de cima. Que ele vai ficar super preso e bonito. Como esse aqui, ó. Tá vendo? Aqui a ponta. Depois que você fez essa costurinha. Aí, você vai dobrar o seu pano de prato, o seu pano de copa, né? Achar o meio. E colocar também a tirinha de pendurar. Que vai ficar bem aqui. E o nosso pano de copa está pronto. Olha só que detalhe bonito que você fez aqui na parte de baixo. Colocou aqui o viés, olha. E ele fica essa belezura aqui. E também colocou a tirinha de amarrão. De pendurar. De pendurar. Agora, reserve. Vamos agora para a lista de material do batimão. Para fazer o batimão, você vai precisar dele. Um pano de prato. Uma tira de tecido. Doze. Pela largura do seu pano de prato, mais dois centímetros. Dois tecidos. Dezesseis por dezesseis. Uma manta. Dezesseis por catorze. Eu estou usando a manta R1. Dois tecidinhos de cinco por onze. E um viés de cinquenta e dois centímetros por dois centímetros e meio. Eu estou aqui com o meu pano de prato. Como você pode ver, ele é bem grande. Lembrando você que esse pano de prato aqui eu adquiri na loja online Magazine do Artesanato. Vai lá para você conferir que você não vai se arrepender. Pano de prato de muita qualidade. É do Santa Margarida. Ele tem a medida de cinquenta por setenta e cinco. Então, eu dobrei no meio. E vou cortar aqui aonde está a dobra. Vou cortar até o fim. E ele vai ficar assim, pela metade. Está vendo? Aqui foi aonde eu cortei. E nós vamos fazer o mesmo processo que nós fizemos com o nosso pano de prato. De copa, tá? Colocando o nosso tecido aqui, olha aqui em cima. Pano de prato avesso virado para cima. O meu tecido aqui, olha, ele tem doze centímetros de altura por cinquenta e dois centímetros de largura. Porque, como o meu pano de prato tem cinquenta e dois centímetros de largura, eu acrescentei um centímetro de cada lado. É o que você vai fazer aí com o seu pano de prato também, tá? Achei o meio. Vou vir com a minha régua, que ela já está pronta. Vou colocar aqui em cima, olha, bem aonde eu vinquei. Vou acertar. Deixar bem certinho. Vou deixar um centímetro também aqui de distância. E nós vamos fazer o mesmo processo que o pano de prato que nós fizemos. Vamos riscar, costurar, desvirar, colocar o viés e deixar ele acabadinho. Costurado, então, a barrinha aqui do nosso batimão, ele fica exatamente igual ao do nosso pano de prato. Que a diferença do nosso pano de prato, aqui tem dezesseis centímetros e aqui nós cortamos com doze centímetros. Fica um conjunto maravilhoso. Lembrando você, hein, que um pano de prato você faz dois batimão. Então, está prontinha aqui a parte de baixo. Agora vamos trabalhar com a parte de cima. Vou juntar ponta com ponta, deixando bem alinhado. Vou vincar. Aqui está o vinco. Do vinco, olha, deixa eu marcar onde está o vinco para você. O vinco está aqui. Do vinco para fora, oito centímetros. Do outro lado é a mesma coisa, oito centímetros. Então, vou pegar desse pontinho aqui e encostar nesse outro. Assim. Prenda com o alfinete. Outro lado é a mesma coisa. Vou prender aqui. E essas duas partes que sobrou, olha, eu vou dobrar ela aqui, ó, fazendo desse jeito assim, ó. Juntando esse vinco bem em cima desse outro aqui, olha, que está na parte de baixo. Vou prender também. Outro lado, a mesma coisa. E ele vai ficar assim, ó. Tá? E você vai lá para a máquina e vai passar uma costura deste ponto a este, bem na beiradinha, para prender todas essas pregas. Se você não quiser fazer nas pregas, você pode alinhavar e puxar franzindo o seu tecido. Costurado, então, uma costurinha de segurança na parte de cima, olha, ele fica desse jeito aqui, prendendo tudo isso aqui, tá? Agora nós vamos trabalhar com a parte de cima do nosso batimão, ó, que é essa parte aqui, tá? Então, eu venho aqui com o meu tecido, a minha manta, ó, manta, tecido, direito para cima, direito para baixo. Prenda com o alfinete. Deixa eu te mostrar uma coisa agora, olha. Aqui no meu tecido, olha, eu tenho 16 centímetros por 16 centímetros. Virando, a manta tem 16 centímetros por 14, ó. Ela sobra um pouquinho aqui, olha, de tecido. Por quê? Para ficar mais fácil da gente costurar. Então, eu vou dobrar o meu tecido desse jeito aqui, ó, virando aqui para cima, vou vincar. O outro lado também vou virar aqui para baixo, ó, abraçando a manta, tá? Deixa eu prender aqui. Prender outro lado. E ele vai ficar assim, ó, dobrado aqui. Aqui, aqui ele abraçou a manta, também está dobrado. Quanto de centímetros eu subi aqui nessa bainha? Eu subi dois centímetros, tá? Dois centímetros. No meus batemão, eu deixei arredondado esta parte aqui de cima, tá? Então, para isso, eu usei um círculo, coloco aqui em cima e vou riscar. Outro lado, a mesma coisa. Tá? Então, ele está riscado. Arredondado aqui e arredondado aqui. Aqui nesse meinho, nós vamos colocar a nossa tirinha de pendurar, tá? Então, eu vou soltar um pouco aqui. Vou pegar o tecido do meio, vou dobrar e fazer um pique, tá? Bem no meinho aqui. Fiz um pique, ó. E vou colocar a minha tirinha de amarrar aqui, de pendurar. Prender aqui no meio. Tudo pronto, tudo certinho aqui. Nós vamos começar a costurar deste ponto, dando a volta, olha, seguindo a curva, até este ponto. Com retrocesso no início e no final. A costura aqui de dentro, eu fiz com meio centímetro. Costurado, então, de ponta a ponta, agora nós vamos cortar este tecido que sobrou. Cortado e desvirado. Ajeite bem. E ele vai ficar assim, ó. Olha, pra você ver que facilidade quando a gente costura o tecidinho já dobrado lá para dentro. Olha, ele facilita bastante a nossa vida. Agora, nós vamos lá pro ferro e vamos ter que assentar esses dois tecidos aqui, ó. O de cima e o de baixo, tá? Porque na hora que nós formos encaixar o nosso batimão aqui, a gente não ter dificuldade na hora de costurar. Passado, olha pra você ver como fica. Esses dois tecidos aqui, ó, eles se encontram com maior facilidade e fica alinhado aqui em cima, tá? Agora, nós vamos encaixar o nosso batimão aqui na parte de cima do nosso tecido, ó. Então, vamos vir aqui e vamos encaixar aqui, ó. Prenda com alfinete. E vamos medir deste ponto a esse e vamos ver quanto que deu. Ó, desta pontinha até aqui em cima, ó. No meu caso, deu 33 centímetros. Prendi essa parte aqui também. O porquê que nós medimos? Para ambos os lados ficarem do mesmo tamanho. Tá? Então, agora eu vou medir deste outro lado aqui. Ele tem que ter também 33 centímetros. Tem que descer só um pouquinho aqui, ó. Perfeito. E também prendi com alfinete. Aí, ele vai ficar todo preso, olha só. Quando a gente passa e facilita pra gente colocar essa parte aqui dentro, ó. Porque quando você coloca o alfinete e você vira o seu trabalho, o alfinete fica exatamente na mesma linha, ó. Tá vendo? Então, na hora que a gente costura, fica bonito. Tanto do lado direito, quanto do lado do avesso. Então, você vai costurar. Deste ponto a este. Vai dar um retrocesso no início e no final, pra prender bem. E depois vai fazer uma costurinha de pês-ponto, dando a volta todinha aqui. Costurado, então, a parte de cima do nosso batimão, olha, ele fica deste jeito aqui. Olha pra você ver como fica a costurinha na parte da frente e aqui na parte de trás. E já dado o acabamento aqui também. E você viu que lindo que fica esse conjuntinho aqui, olha, de pano de copa, mais o batimão. Fica perfeito. E detalhe, costurando com esse pano de prato aqui, que eu adquiri lá no magazinedoartesanato.com.br, a maravilha dele é que ele já vem com barrinha. Então, olha, você pode fazer vários conjuntinhos aí, de pano de copa, mais o batimão. Eu fiz vários aqui, me empolguei, amei. E vou, quero mostrar uma coisa pra você também, que é um detalhe bem legal, ó. Essa régua que eu fiz, aqui de primeiro, é diferente dessa que eu fiz com você. E é bacana porque você pode fazer várias réguas, tá? Um com um jeitinho diferente do outro e você pode criar e abusar aí da sua criatividade, tá? Faça, sim, esse conjuntinho pra sua casa, pra deixar bem charmosa. Faça também para presentear, para vender, que vai ser o maior sucesso. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo, ative o sininho. E o mais legal de tudo, deixa aqui seu comentário que eu vou responder com o maior prazer. Um grande beijo pra você e até o próximo vídeo. Um grande beijo pra você e até o próximo vídeo.